Pessoal, a gente saiu agora Lá dos aquedutos E voltamos aqui de novo pra A Panamericana Estamos passando na municipalidade De Vista Alegre E A gente tá acompanhando o Luiz aqui A gente não sabe se a gente vai lá tentar ver as linhas Alguma coisa das linhas de Nazca agora Ou se a gente vai no centro E E amanhã na hora que a gente estiver indo pra Em direção a Ica Em direção a capital A gente para lá e vê Porque segundo que a gente ficou sabendo Tem uma torre, paga lá alguns horas E sobe na torre E depois Em vez de cima, algumas linhas né E agora estamos passando aqui Na ponte Nazca Ó, estamos passando agora na Na cidade de Nazca De Nazca É Nazca desse jeito aqui Com S Mas a gente viu Nazca também com Z Eu acho que Nazca com Z É tipo Brasil com Z Para os estrangeiros É porque a cidade de Nazca Eu acho que é a ideia de Brasília É para os estrangeiros E o Brasil com Z Eu acho que a cidade de Nazca Boa observação É o que eu disse Tá filmando? Tô Pessoal aí No centro aqui da Da avenida Nesse canteiro central Tem várias moringas Gigantes com As fotos Das fotos não Com as figuras que se vê lá No deserto Pessoal a gente deixou a cidade Viemos aqui no local Na beirada da Panamericana Que existe um mirante A qual a gente vai subir E ver Uma parte, né? Vamos ver O mínimo Umas três linhas Mais de Não sei quantas que tem É, para fazer Para fazer Um voo panorâmico aqui A gente pesquisou Que é 80 dólares Ali tem um avião Por pessoa Mais as taxas Do aeroporto Lá na frente Tem outro Então no nosso caso Aqui ficaria Quase dois mil reais Esse é o passo E aí é o seguinte O aviãozinho É aquele aviãozinho Você sabe, né? Aí aqui a gente vai subir Uma torre Vamos Tentar ver alguma coisa Aí agora Pessoal A gente já está aqui No alto do mirante Foi difícil para mim Que tem medo de altitude Mas incentivado aí Pelo Pelos Para a Bianca Companheiros Companheiros Está tudo beleza E agora o Luiz Vai falar para a gente Um pouquinho Sobre esse local Olha só, hein? Nós estamos aqui Num dos lugares Mais intrigantes Da Terra Um dos maiores Mistérios Da humanidade Isso aqui Essas linhas Até A gente estava ali No primeiro lance De escada, né? Conversando com a Cris E já mostrei O início ali Das linhas para ela Ela falou É, mas daqui Não dá para Perceber Para ver nada É exatamente isso Salles A gente vai mostrar As linhas ali Mas só dizendo O seguinte Existem três perguntas Que tem que ser respondidas Sobre essas linhas Quem fez Por que que fez E como fez Né? Porque lá de baixo Assim como eu estava comentando Com a Cris Elas não fazem O menor sentido Se você descer ali E for do lado Da linha Você vê um risco Para lá Um risco Para cá E não sabe O que é aquilo Ela só faz sentido Do alto Você mesmo disse Aqui tem Equivalente a um prédio De Oito andares Dez andares Daqui você consegue Ver A forma Olha só Eu estou tendo dificuldade De mover daqui Está ventando bastante Mas vamos lá Vamos lá Luiz Aqui nós já estamos vendo Um pássaro Então Tem algumas formas Que a gente não consegue Identificar direito Olha aquela ali Parece um sapo Uma rã Algo assim Se não me engano Aquela ali é o colibri Uma das figuras mais bonitas Que tem Essa aqui por trás Vamos ver se a gente consegue Chegar Eu não sei Não estou bem certo Mas acho que essa Não, não é essa ainda O colibri É uma das mais bonitas Ela não está por aqui Então são figuras Assim Diversas Algumas representando Animais A grande maioria Delas Outras são linhas Que são inclusive Consideradas por especialistas Mais intrigantes ainda Que são essas linhas retas Que você está vendo Elas não Dão a aparência De uma pista De pouso De avião De um aeroporto Não se sabe ao certo O que é O que ela representa Inclusive isso aí Deixa mais intrigante ainda Porque se tem Se tem um desenho Um formato conhecido E olha só o crime O crime que a gente testemunha Olha A rodovia cruzou O desenho no meio Isso é um crime Contra a humanidade Isso é um crime Contra a humanidade Você vê Olhando ali Olha a placa Lá embaixo Patrimônio cultural Da humanidade Certo Né Isso aí é E Luiz E aqui data De quanto tempo Você Essa data aqui Ela está Entre 500 anos Antes de Cristo E 500 anos depois Ou seja Não se sabe exatamente Quando foi feito Você fala Mas isso aí Está esse tempo todo É por questões De clima Aqui não chove Aqui não chove E a forma que elas são feitas São diversas também Tem umas que tem 10 centímetros De profundidade Acho que chega Se não me engano Até a 30 centímetros Algumas linhas E isso aqui Que nós estamos vendo Não representa praticamente nada Das linhas de ginástica Se você quiser ver Através daquele barulho lá Que vocês estão ouvindo De aviões São dezenas e dezenas De desenhos Algumas elas são feitas Elas são feitas Nas encostas Das montanhas Não são só no No solo aí Plano não São feitas em encostas Também Então isso aqui É uma maravilha Da humanidade O que a gente acha Até bonito Nessa rodovia Aqui do alto A gente vê A rodovia Tão bonita No meio do deserto Mas Bem que poderia Ter passado Num traçado diferente Que não cortasse Essas linhas Tô de cá Isso Lá é um mirante natural Até eu tinha mostrado Uma montanha Bem antes daquela ali Falando que era Mas Eu tava me referindo Aquela ali Ela De lá dá pra Pra ver algumas linhas Mas Não tão bem Como essa aqui Porque aqui você vê Realmente de cima Lá é muito baixo Você vê mais Essas linhas retas Pessoal O Luiz Já deu Algumas informações Pra gente aqui E agora A gente vai tentar Mostrar Menos gente aqui As figuras Que a gente vê Aqui do alto Do lado de cá A gente vê duas Parte de uma Que foi atravessada Pelo asfalto E vamos ver ali Do outro lado Mais um pouco Bastante gente Aqui em cima Olha só Aqui uma outra figura E ela foi cortada Ali ó Ali ó Aquele círculo Só aquele círculo Só aquele círculo Aquelas três figuras As três figuras Que é a Doze Treze E quatorze E aqui ó Doze é o lagarto Treze Árvore Árvore ali E quatorze As mãos E aqui ó São as principais figuras Aqui de Nazca Aqui a gente tá vendo Que tem Vinte e uma Parece né As principais As principais São vinte e uma E a principal mesmo Que é o símbolo daqui É o colibri É o primeiro É o primeiro Que tá lá Isso sem contar As linhas retas É Aqui não tá contando As linhas retas Então aqui Um, dois, três Vou mostrar aqui pra vocês Até as seis Aí desce aqui Já pulou pro oito É Fica assim Sete, oito Vem aqui Vai alternando Tá difícil aqui mostrar Porque Dá reflexo O sol tá batendo Isso aí Mas tudo isso aí Vocês tem material na internet Depois dá uma olhadinha Que é bem legal Pessoal A gente tava lá em cima agora E agora A gente desceu Pra mostrar pra vocês aqui É Um pouco aqui Do que A gente tá vendo E vocês também vão ver Olha só O desenho que a gente viu Lá de cima Que eu acho que é árvore Isso Daqui A gente tá mais ou menos 20 metros dela A gente vê As linhas soltas E mais nada Não dá pra ver nada Isso foi feito Com certeza Com o objetivo De ser visto De cima Só faz sentido Se for do alto Dessa 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 posição Nessa posição Essas linhas Não Ficam todas Desordenadas Todas sem direção Não forma Desenho nenhum Elas não fazem O menor sentido Pra olhar aqui De perto Aqui do lado Muito menos lá Se tiver lá Em cima Delas lá Então elas realmente Foram feitas Pra ser olhadas Do alto Não tem como Ser diferente É isso aí pessoal Lembrando vocês Que o avião Foi inventado Por Santo Dumont Que tem 100 anos Não tem nem 100 anos É século passado Então O objetivo Pra época Alguns Acredito que Seria para Exos terrestres Outros Acredito que Alguma divindade Mas que Teria um objetivo Que eles fizeram Isso aí tinha né E tá até hoje Pra nós aí Eu acho que nunca Vai ser Desvendado esse mistério Se o pessoal Que acompanha aí Quiser Aprofundar um pouquinho Nesses assuntos Não só das líneas De Nazca Mas essas coisas Esses mistérios aí Que envolvem a humanidade Existe um livro E um filme O filme mais fácil De assistir Muito antigo A qualidade não é muito boa Que se chama Eram os deuses astronautas É uma pergunta Do Erich von Däniken Então tá aí Ele hoje Por ser um filme Muito antigo Ele já tá liberado No Youtube Você encontra aí Pra ver Dá uma olhada Que vale a pena Mostra aqui também As linhas de Nazca Mostra Machu Picchu E faz aí Esses questionamentos Desses mistérios aí Que envolvem É isso aí Segundo o Luiz Eu não assisti Eu vou assistir ainda O filme não afirma nada Ele te mostra Coisa e te faz Pergunta Cada um Vai ter que tomar A sua decisão Na sua resposta E aí a gente tá aqui A Bianca comprou A Inca Cola Mostra aí Eu gostei de ver a frase Do Luiz Que ela queria tomar Num lugar especial E nada melhor Do que tomar Uma Inca Cola Nas linhas de Nazca E aí Você vai experimentar Pela primeira vez Né Bianca Tem que ser honesta Eu sou muito Ela faz uma cara Que não tem como Ela não tá Acreditando muito Olha quem fabrica isso aí Que você vai ver Tem cheiro de tutti frutti E pronto É igual Deve ser igual Agora na Jesus Ó a Coca-Cola Não é tão ruim não Vou esperar É bem docinho E assim como Os outros produtos Que era Regional A Coca-Cola Que fazia sucesso E fazia sucesso A Coca-Cola Veio aqui e comprou Você pode falar isso? Posso Eu acho que O Guaraná Jesus É mais característico Que esse daqui Isso aí E aí Luiz Você é fã da Inca Cola? Fã da Inca Cola Fã do Guaraná Jesus Fã do Tuxau Eu gosto dessas coisas Fã do Guaraná Jesus Fã do Guaraná Jesus Fã do Guaraná Jesus Que fez de cajuína Cajuína é uma delícia É maravilhoso Coisa dobra Eu ganhei duas garrafas Esse dia O amigo meu foi lá Ele é Maranhense Foi de férias Trouxe duas garrafas Nossa Aliás ele trouxe três Mas ela quebrou Uma das características Boas que eu acho dela É que ela é a garrafa de vidro Show Pra não interferir No paladar E aí Bianca Aprovada? Aprovado Pessoal A gente tá me chegando De volta aqui Na cidade de Nazca Aqui na placa Já tá com Z É o nome da cidade E agora O Luiz vai procurar Um lugar Pra ele dormir E provavelmente A gente vai dormir Na frente Como sempre É Vamos aproveitar Vamos abastecer E o Luiz Quer comer hoje Um arroz Tchalfa Que é Uma comida Chinesa Que ela é Muito difundida Aqui no Peru A gente comeu com ele Da outra vez Quando a gente entrou No Peru Mas depois de Poito Maldonado No pé da serra E o que que ele tem Ele vem ou com frango É frango Legumes Ou carne Legumes E o molho Um molho Tipo Aquele molho escuro Tchoyo Tchoyo Tem que Pessoal E tá ventando bastante Ele tá balançando a motinha Pergunta Pergunta ele ali O que que ele quer da vida Ah eu não sei Ele quer cair não né Ô Luiz Não sei Aquela ali que eu vi Não é mais a frente É Eu pensei Eu falei assim Será o que que o Luiz quer Ele quer cair Não né Naquele posto Também tinha Lembra que eu falei Ô Luiz Se você tiver me ouvindo É o seguinte Depois desse posto aí É bem lá perto da cidade Desse posto aí tem Tá Mas não querem nesse aqui É O lugar que você falou É bem próximo lá do centro Depois desse posto aqui Pessoal Fim de dia Teve um pôr do sol maravilhoso Hoje A gente aproveitou bastante A gente tá Num local incrível Cheio de história Nós estamos Num local que é patrimônio mundial E olha só O Luiz Nós estamos aqui Na entrada da cidade De quem vem de Lima E saída de quem Tá saindo aqui De Nasca O Luiz já tá aqui Numa hospedagem Pagou aqui Pra uma pessoa No caso solteiro Pagou 45 O solteiro Vai dar um pouco mais De 50 reais A gente já abasteceu Diesel 16,50 16,49 O galão Vai dar 6 e alguma coisa O litro E estamos aqui Já abastecemos A caixa d'água Eu enchi Tanto a caixa d'água Que ela tá até vazando E agora a gente vai Tomar um banho E vamos na rua Hoje a gente vai Tentar comer Uma comida Aqui local Olha o macaco As figuras Cada Cada negócio Uma figura Ah tá Nos pontos de ônibus É Sei lá Parece que é de descanso Pessoal Agora a gente Anoiteceu Viemos na rua Pra gente comer Olha o colibri Se a gente não achar comida A gente come dentro do carro mesmo E estamos aqui No centro de Nazca Já tinha vindo aqui Luiz No centro? Nada Nasca aqui São mais Passagens Apesar de que eu dormi Uma noite aqui Mas Não fiquei Circulando na cidade Bem bonitinho né Olha o solte Lá positiva É E olha só Pessoal O gato É o gato? É Vocês só seguram Que tem no deserto Nas miniaturas Feitas aqui Aqui no Eles fizeram tipo Num lugarzinho Pra ficar sentado Na sombra É interessante Durante o dia É útil E aqui um calçadão Muita gente na rua Hoje é um sábado A noite Tem um chifo ali também Tem? O que que é chifo? Chifo é uma comida É um restaurante É onde a gente vai comer É É a comida chinesa É No Chile É Pai, peru Ah não, no peru Gente, olha quanta moto Um quadriciclo São que horas? São 21 horas Não, pai Sete horas Ah é Porque no Brasil Que é 21 horas O Salles ainda não Regulou a loja Aqui por isso Não, a loja do carro Vai permanecer Vai permanecer É porque a gente Depois volta, né? Não, porque a gente Coloca o vídeo Sete horas No horário de Do Brasil Olha essa praça Tanto de gente Meu Deus do céu De onde está tanta gente? Luiz Como você disse Nós estamos Na cidade Uma da cidade Mais turística Do mundo Olha o tanto de gente Nessa praça Tá louco E chegamos na praça De armas De gente, né? Não tem nada de arma Tem uns guardinhas armadas Olha o que é isso Quantos graus Que a gente está agora? Uns 30? 25? 25 25? É Não precisa nem termômetro, né? Olha o lugar de estacionar Não tem também, né? É a praça Bonitinha Tem um chão feio, ó Ou não Olha a poleteria Poleria Poleria Olha o nome dela Lapenita Tique E o carrinho amarelo? Aí, é Tico Qual o lugar que nós vamos ver Mais desse carro amarelo? Ica Mais do que aqui? Ica tem o Ninho deles lá Lá é a fábrica Não pode estacionar Não pode estacionar E todos os bancos estão ocupados Nem adianta vocês querem descer Olha só A prefeitura Mostra aí, Luiz O pessoal vai bozinar Mas eu vou passar devagar E agora a gente vai parar Numa comida de rua É isso, Luiz? Isso Vamos tentar comer um arroz chalfa na rua Aqui tem comida de rua O que é isso aí? Está rodando alguma coisa ali É tipo É um sorvete É um sorvete Agora vocês notaram que aqui não chove mais a rua Está molhada? Eles lavar a rua, será? É Não entendi também Deve ser Eu acho que lava Eu acho que lava Porque eles tem facilidade de água Que desce muita água das montanhas, né? É E não chove? Para refrescar também, né? Sei lá Só sei que foi assim Cuidado com o tico É isso aí, pessoal Agora a gente vai parar E assim que a gente estiver comendo alguma coisa A gente mostra Se der para mostrar fazendo Nós vamos mostrar a receita Ela tem aquele bronco, né? Aquele bronco é Eu já vi várias pessoas Várias Várias pessoas nos Estados Unidos Falaram Por que vocês não trazem o trono para cá? Porque o bronco tinha acabado Eles Eles Começaram a fabricar ele de novo Pessoal, agora a gente já está na rua lá Que tal? Hoje está Está muito rico E vamos comer comida de rua Está cheiroso Se eu não gostar, agora eu vou comer aqui Eu vou até orar É isso aí, pessoal Vamos Vamos comer na rua Fomos nos restaurantes chiques No centro da cidade E voltamos E voltamos para o asfalto Estamos aqui no trevo Tem um lugar ali para tirar foto Olha que legal Olha aqui O que tem aqui, Luiz? Tem um calo de galinha Coleta Frit Mas o bom mesmo é aqui, né? Coleta é a carne de porco Olha só Sopa Eles comem muita sopa, né? Fome demais E de manhã Ele já come sopa, né? Olha o chino Olha o chino aqui Vamos comer o chalfa Vamos comer o chalfa Eles tinham uma bataca comprida Olha ali, ó Olha, como eu dizia Qual é a primeira vantagem, tá? Vamos ver qual Aqui tem, ó Aqui, ó Olha o guarda ali, gente Olha o guarda Olha lá E ele não gostou de mim, não É policial mesmo É brabo Esse que é o famoso chalfa Ó, o chalfa Aqui tem, ó O que será que é esse? É... Aeropuco Com fome não fica não, pessoal Tem muita comida Caldo, caldo, caldo Caldo Caldo, meu chalfa Viva o chalfa, de acordo? Ah, já Tem Olha Olha Pessoal, a gente está aqui, ó Vai fazer o prato, é o arroz, chalfa Isso O Léo está aqui, é o profissional O proprietário O nome do senhor? O que é o nome? Mauro Mauro Ah, o Mauro Mauro E aí Não, esse arroz está precozido É, tem Ah, sim É, coloco o frango Muito, muito frango Ah, é o frango? Não, pode ir, vamos lá No Brasil não se tem essa comida? Não se tem No Brasil não se tem Não conheço Não conheço Não há Não há Pessoal, se você conhece algum lugar aí em São Paulo que faz esse tipo de comida? Ele tirou, reservou lá, tirou um pouquinho Ah, gordura, tal Como se fala peito? Deve ser peito de frango Pechuga Léo, essa é pechuga de frango? Pechuga Pechuga Peito do ovo Ovo O que você está preparando? Ah Esse é o aeroporto? Sim, é o aeroporto Ah, é o aeroporto Esse é o que? Esse é o bruto Bruto Ah, sim Ele está preparando o pé com o aeroporto, não é o rachão Mas é parecido 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 Agora entra o arroz Ah, arroz Precozido Açúcar? Açúcar? Ajinomoto 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 Açúcar, ajinomoto e sal Açúcar, ajinomoto e sal Pois a mulher Esse é... É... É dulce? É mião Esse não sei o que é Não é ajinomoto Não é ajinomoto É, depois a gente passa isso na pele dele. Não aparece um caramelo. Não aparece um caramelo. Isso. Leo, você come quantas pessoas? Para quantas pessoas? Para pessoas. Duas pessoas? Sim, um prato. Sim. Um prato para dois. E agora? China. Parece Moron. Pimentão. Pimentão? Sim. Oh, está pronto? Listo. Listo. Cara, isso é bom demais. O cheiro é muito agradável. Muito bom. Pimentão? Ah, sim. Para três pessoas? Uhum. Três. Olha o cheiro. Sim, perfeito. Já se pediu o nosso? Vai ser o nosso. Pimentão. Ah, sim. Aí tem essa... É uma massinha tipo de pastel. Tipo pastel. Ketchup? Tamarindo. Tamarindo? Sim, tamarindo. É muito gostoso. E você é daqui de Peru? Sim, peruano. Não é de China? Não. Sim. Muito obrigado. Um gosto. Vamos preparar. E agora nós vamos experimentar. É isso aí pessoal. Olá, chicas. Vamos pedir. Vamos pedir. Oh, olha. Perfeito. Arroz salvagem. Arroz salvagem. E aí, vocês já pediram meninas? Eu pedi. No lado. Eu pedi algo mais simples. Ah, você pediu? Simples. Mas eu vou provar o daqui também. Então vamos pedir. Olha só. Já chegou o meu. Esse é o mesmo que fez. Você não tem noção, cara. Olha só. Esse aqui é do Luiz. Luiz, quando eu for comer agora. Isso aqui eu lembro só de quando eu era criança. Quando eu for pedir, eu quero igual o seu. Eu errei. Eu só pedi. Arroz. E o seu? Você é qual? Meu é um arroz selvagem. Arroz selvagem? Então aquele que não passou na estrada hoje. Perfeito. Galerinha, aí chegou. Os pratos. Menos o meu. Que eu pedi na vizinhança. O arroz selvagem. O do Salles é um aeroporto. E o do Luiz é um combinado. Combinado. Olha que toque. Gente, calma aí. Vocês ainda pediram chalfa? Não. Cambiou. Ah, tá. E falta o meu, né? Porque eu pedi aqui na vizinhança. Ainda não chegou. O meu tem batata frita. E o Luiz, não satisfeito com o pratinho, pediu mais um extra. Um omelete. Um omelete. Um omelete pra complementar. Um omelete pra complementar. Gente, olha o tamanho desse prato. Tanto de arroz. Mãe. Isso dava nós três. Nós quatro, na verdade. Nem em casa você vai fazer esse arroz todo. Não vou fazer mais comida. Todo dia eu não vou alcançar. Dividir. Compre um prato e todo mundo faz. É. Tá certo. Olha a cara da Bianca. Vamos provar. Chegou o pratinho dela. Cadê o meu talher? Arroz. Carne de vacuno. De vaca. Papas fritas, um caldo e mais algumas coisas. Enquanto isso, a Cris não deixou nada daquela montanha. Eu, eu sou mais educado da turma. É. Hum. E o Luiz, olha. Chegou. Acredito. Uhum. Não gostei muito da carne. O franco é o melhor. A Bianca é super sincera. Hum. Eu acho que eu vou pedir, ela vai levar. Não vou comer. Para não estragar. Como é que é? Como é que você quiser? Não, porque tem que muito. Tá quentinho, olha. Sai no fumaça. Mas eu não gostei muito. Mas eu acho que eu vou pedir pra bairro, mas eu acho que eu vou pedir pra eles, ó... Vivo. Tipo. Eu acho que é muito interessante. Pouco. Tipo. Tipo. Tipo.